Quem está na frente? Lula ou Bolsonaro? Veja as últimas pesquisas para presidente das eleições 2022. Há dois dias do segundo turno da eleição presidencial, disputada por Luiz Inácio Lula da Silva, um PT, e Jair Bolsonaro, um PL, o Médio Estadão Dados, agregador do Estadão calcula cenário mais provável da corrida eleitoral com metodologia própria, aponta que a distância entre o ex-presidente e o atual é de seis pontos percentuais. O Estadão separou os resultados dos principais levantamentos de intenção de voto da última semana. Na primeira IPEC da semana, divulgada no dia 24 de outubro, o ex-presidente Lula tinha 54% dos votos válidos enquanto o presidente Bolsonaro registrava 46%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. Confira a pesquisa 1BR 06043 A2022. O mais recente levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado no dia 25 de outubro, mostrou um empate técnico entre os adversários, o petista com 50,2% dos votos válidos para retornar ao Planalto e o atual chefe do executivo com 49,8% para a reeleição. A pesquisa conta com uma margem de erro de 2,2 pontos porcentuais. Confira a pesquisa 1BR 00525 A2022. A IPspa Abrapel, divulgada no dia 25 de outubro, mostrou também um cenário de empate técnico na disputa presidencial, com Lula com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%. A margem de erro estimada é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Confira a pesquisa 1BR 08044 A2022. A pesquisa com a ex-divulgada no dia 26 de outubro indicou o ex-presidente Lula com 53% dos votos válidos. O presidente Bolsonaro, segundo o levantamento, teria 47%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. Confira a pesquisa 1BR 00470 A2022. A Poder Data, divulgada também no dia 26 de outubro, registrou o ex-presidente petista com 53% dos votos válidos e o atual chefe do executivo com 47%. A margem de erro de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Confira a pesquisa 1BR 0159 A2022. Divulgada dia 27 de outubro, a mais recente pesquisa Datafolha mostrou um cenário semelhante das outras, Lula com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos. Confira a pesquisa 1BR 04208 A2022. As pesquisas selecionada para essa matéria são as mesmas utilizadas no agregador de pesquisas do Estadão, que calcula o cenário mais provável da disputa a cada dia com metodologia própria do Estadão dados. Acompanhe ao vivo a reta final do segundo turno das eleições 2022 para presidente e governador. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Bec Rehal, e até mais.